2017 Neste 2017 comemora-se os 500 anos da reforma protestante. Para a CPAD, este é o ano da palavra. É tempo de reafirmar o compromisso com a sã doutrina. No terceiro trimestre, a revista Lições Bíblicas de Adultos traz o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Comentada pelo pastor Ezequias Soares. Inspiração divina e autoridade da Bíblia. A Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. A Igreja de Cristo e as manifestações do Espírito Santo. O currículo de escola dominical mais completo do país só a CPAD tem. E com descontos e vantagens especiais para as igrejas, aceitamos todos os cartões. Reserve agora pelo 0800 021 7373. www.cpad.com.br CPAD. A editora da Escola Dominical. Ocredolegbased.com.br CPAD. A нес ISLAND.com.br SPADES ALIVE.COM.br Subsídios Lições Bíblicas Jovens Lição 12 Uma séria advertência aos discípulos Em continuidade à questão prática do Sermão da Montanha, da decisão do discípulo O Senhor chama atenção agora no versículo 21 de Mateus 7 Nem todo aquele ou que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus Porque chamar Jesus de Senhor, mas não honrá-lo como Senhor, não tem nenhum valor Pode ser mera formalidade, mera expressão mecânica e mero costume Honrá-lo como verdadeiramente Senhor significa fazer as obras dele Significa praticar as coisas que ele praticava, fazer as coisas que ele fazia Nem todos que dizem isso vão entrar no reino dos céus Mas só os que fazem a vontade dele E o Senhor aprofunda mais a sua reflexão quando ele diz Que naquele dia muitos dirão que realizaram milagres Profetizaram em nome de Jesus Expulsaram demônios em nome de Jesus e muitas outras maravilhas E ele vai dar uma sentença muito dura Vai dizer que não os conhece Que coisa muito triste uma pessoa que falou de Jesus Mas que vai ouvir de Jesus que ele não os conhece Ou não as conhece Isso tem um ponto bastante curioso aqui para nós explorarmos nessa penúltima aula Sobretudo nós pentencostais Essa palavra tem sido utilizada por cessacionistas E também por pessoas que não creem na contemporaneidade dos dons espirituais Para dizer que Corinto era uma igreja problemática Porque tinha dons Que quem realiza milagre vai ouvir isso de Jesus Não é isso que está sendo dito aqui meus irmãos O que está sendo dito aqui está antecedido por tudo que já foi explicado E tudo que já foi mencionado Aqueles que não praticam a vontade do pai Mas que a despeito de não praticarem Vivem do nome do pai De usar o nome de Deus e do nome de Jesus e do Espírito Santo Podem até fazer alguma coisa O que não significa que Deus os está respaldando Porque não significa que Deus está operando aquele milagre também Ou que aconteceu um milagre Porque existem coisas por aí Que nem milagre na verdade foram e são São representações São sugestionabilidades E a gente precisa ficar bastante atento a esse respeito Portanto o texto não é Como alguém pode pensar Que Mateus estava enfatizando Alguma coisa contra dons espirituais Ou que Jesus Cristo fosse contra Quem estivesse realizando essas coisas Não O final do Evangelho de Marcos Os versículos 15 a 20 lá do capítulo 16 Fala das maravilhas operadas pelos discípulos Em nome de Jesus E que o Senhor confirmava a palavra com os sinais que se seguiam Então meus irmãos Não são os sinais que são errados Uma vez que esses sinais aconteçam Como demonstração da atuação do reino de Deus Porque quando os discípulos de João Batista vieram procurar Jesus Se ele era mesmo quem eles pensavam Quem o João Batista pensava Ou se viria outro Jesus Cristo não deu uma resposta teórica para eles Na mesma hora Jesus Cristo curou pessoas Jesus Cristo libertou pessoas Jesus Cristo expulsou demônios Então não são essas ações divinas Que são incorretas ou excessos São pessoas que não tem compromisso com Deus Querendo fazer determinadas coisas É que são condenadas aqui E essas pessoas naquele dia Ouvirão de Jesus Cristo um retumbante não Ele não conhece essas pessoas Essa é uma advertência seríssima Aqueles que são discípulos do Senhor Que precisam parar Autoavaliar-se E verificar as motivações reais Que os mantém fazendo alguma coisa Dizendo ser para Deus O que prova que realmente fazemos as obras de Deus É praticarmos as mesmas coisas que Jesus Cristo praticou É fazermos as mesmas coisas que Jesus Cristo fez E ele disse De maneira muito privativa aos seus apóstolos Lá em João No evangelho de João Se vocês sabem essas coisas Bem-aventurados Ou seja, abençoados vocês Se vocês as fizerem Portanto, nós somos abençoados À medida que nós fazemos E praticamos o que ele ensinou E não somente à medida que nós Teoricamente decoramos Ou internalizamos o que ele ensinou Ou usamos o nome dele Para fazer alguma coisa O mais importante É praticarmos as obras dele Porque a prática das suas obras Farão Ou seja, fará A prática de suas obras Fará com que os homens Glorifiquem o nome Do nosso Pai Celestial Que está nos céus E aí sim Nós vamos poder chegar diante do Senhor E sermos recebidos De maneira amistosa E de maneira Galardoadora Pelo nosso Senhor Jesus Cristo Naquele grande dia Deus te abençoe Uma excelente aula Em nome de Jesus CPAD A editora da Escola Dominical